A África está na sua poética, a África está na sua cultura, a África está na sua tecnologia, a África está na sua cor, na beleza da cor da sua pele. A África está em tudo isso, né? Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, vamos lá? Qual é a história do Brasil que você aprendeu na escola? Quantas vozes foram silenciadas, ignoradas em nossos livros? Com esses questionamentos, nasceu o projeto da professora Rosângela Ascioli em Lauro de Freitas, na Bahia. Um trabalho premiado na categoria Ensino Fundamental 1, na 19ª edição do Prêmio Arte na Escola. No contexto midiático afro-brasileiro, nós somos desumanizados, nós somos trazidos como figuras feias. Toda uma escolha em torno de um fenótipo do branco, que é sempre o belo. A escola precisa romper com isso. Lá no Egito, lá na África, esse tipo de cabelo que meu brother tem aqui, o tipo de cabelo que eu estou usando, o dele, o dela. Só quem usava esse cabelo eram reis e rainhas. Olha o cabelo dessa rainha aqui, retada, porreta. Essa aqui é barril. Olha aqui o cabelão dela. Ele não foi descendente de escravo, mas sim de pessoas que foram escravizadas. E isso dá todo um outro contexto, não é? Dentro de uma proposta educacional, né? As crianças terem contato com esses heróis, terem contato com essas histórias, é muito importante para a sua autoestima, para a sua autoafirmação enquanto pessoa negra. E olha aí o Pixinguinha, o que ele fez, né? Um músico, arranjador, flautista. A África está na sua poética, a África está na sua cultura, a África está na sua tecnologia, a África está na sua cor, na beleza da cor da sua pele. A África está em tudo isso, não é? Sentiu, né? Meu cabelo é de rainha. Durante toda a semana você vai conhecer os outros vencedores. Agora a gente vai falar de fotografia. Formado pelos artistas Gabriela de Laurentes e João Mascaro, o coletivo Lâmina desconstrói a própria arte para chegar a outros resultados. Eles estão participando do Salão dos Artistas Sem Galeria e o Metrópolis foi até o ateliê do casal conhecer o trabalho deles. A gente começou a frequentar as manifestações em 2013 e a gente já fotografava, sempre fotografou e estava sempre acompanhado da câmera nas manifestações. Com o tempo, a gente percebeu o material que tinha, conseguiu fazer um apanhado geral de tudo isso e dar sequência, criando novos objetos com essas fotografias. Nós dois já trabalhávamos individualmente com essa ideia de camada, de sobreposição, enfim. E aí a gente começou a pensar em como trabalhar essas imagens diante de tantas imagens que tinham sido veiculadas da polícia e da violência policial. E aí a gente começou a mexer e manipular essas imagens com essa ideia mesmo de retrabalhar, de uma espécie de apropriação das imagens que a gente tinha feito o registro. Esse estudo que a gente fez, que começa com fotografia, mas também passa pela formação que a gente tem em arquitetura, em pensar a cidade, pensar a política do espaço, isso foi além e chegou nos próprios objetos, os suportes que a gente criou. E o espaço expositivo, quando a gente monta ele, a gente também pensa nessa relação do corpo, do espaço, que no caso vai para as galerias, para o espaço expositivo de galeria, mas a gente pensa isso também no espaço, lembrando e tendo esse conhecimento que a gente tem da cidade. Como, por exemplo, as pessoas poderem circular em volta das obras, chegarem perto, enfim, ter uma relação menos distanciada ou na parede, enfim. Ah, por exemplo, do que o João falou, essa televisão é nossa, enfim, há milhões de anos e é um dos trabalhos e ela por dentro está toda modificada com conversores e microcomputador, enfim. Com esse sistema a gente pôde facilitar o processo de expografia, né, então a televisão já funciona com a imagem assim que liga. Então é uma televisão que não tem animação, a fotografia fica estática dentro, exibindo estaticamente nela. Essa obra aqui, ela foi criada a partir de três fotografias consecutivas e aqui a ideia de tridimensionalidade para a fotografia, que antes ela estava toda junta, né, aqui a gente conseguiu transformar isso de fato num momento só tridimensional que remete à questão do tempo e à questão do espaço. Nesse sentido, a arte que possibilita a expansão mesmo, porque a gente também não tem uma pretensão de gerar um registro documental ou falar foi assim que foram as manifestações, não se tratava disso. Era mais exatamente dessa atmosfera que partia muito das nossas experiências nas manifestações e também dessa circulação no centro de São Paulo, enfim, de como isso foi se configurando. E agora o Metrópolis fala sobre o Salão Internacional do Automóvel de Paris. Oi? O que esse tema tem a ver com o programa? Vou te explicar. É que hoje foi revelado no Salão um carro conceito em homenagem a David Bowie, viu? Foram três anos para o DB ficar pronto. O criador disse que se inspirou em características do músico, como a pureza, a fragilidade e a natureza camaleônica. E aí, quer ver como ficou? Música 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 Morreu hoje, aos 83 anos, a psicanalista e escritora Ana Verônica Maltner. Nascida na Hungria, Ana veio para o Brasil ainda criança. Ano passado, ela lançou o livro de memórias Fragmentos de uma Vida. E agora a gente vai rever essa conversa com o Cunha Júnior. Na minha rua tinha muita neurose anônima, eu não sabia dar o nome a ela. Eram dois os bondes que passavam em frente à minha casa. Um vinha da Praça do Correio e o outro saía dali mesmo e ia para a Vila Anastácia. A viagem está associada à sua vida, porque você nasceu em Budapeste, na Hungria, e aos três anos você já viajou. Meu pai resolveu vir para o Brasil em 1939. Ele era vendedor da Shell. Então meu pai foi falar que ele vinha emigrar e o cara falou, aprende uma profissão. E ele fez um cursinho de cabeleiro e minha mãe de manicure. Eu diria que a minha relação com a psicanálise vem de desde sempre, passada de mãe para filha. Só que a minha mãe não pôde fazer faculdade, porque naquele tempo, judeu, não podia ir na universidade. Só se tivesse feito oito anos de ginásio colegial, sem nenhuma nota que não fosse dez. No último ano ela teve um nove e meio. E o que significou e significa ainda a psicanálise para você? É a única forma natural de pensar. Eu não tenho outro jeito de pensar. E tem a questão de que você aprendeu a ouvir desde menina. No salão de beleza. No salão de beleza. Você com cinco anos tinha que ficar lá quietinha ouvindo. Eu não tinha que ficar lá, eu queria ficar lá. Você queria? Eu podia ir brincar, mas eu gostava de ouvir as freguesas contando histórias. Um dia, eu estava numa sala de café do prédio das Nações Unidas, quando ocorreu como um raio a notícia de que subirá aos céus o primeiro artefato humano colocado em órbita em volta da Terra. E ele era soviético. Mas antes de ser uma psicanalista... Eu fui jornalista. E você estava em Nova Iorque quando o Sputnik foi... Eu estava encostado na parede, conversando com o meu namorado, que por acaso era o secretário particular do Gromico. Nada mais, nada menos. Era perigoso namorar alguém ligado ao governo russo nessa época. Era tudo escondido. Tudo escondido. Mas o FBI descobriu. Eles não foram lá e perguntar para você que relação você tinha com ele? É, eles foram perguntar. Aí eu falei que era para fazer uma matéria para o jornal. Eu tinha essa desculpa. Desculpa. Você diz assim. Sou judia de ouvido. De ouvir falar. De me contarem o que fomos e o que somos. Ser judia foi sendo um processo mental que não passou pela fé. Não criei em Deus, nem nos anjos. Entendo a Bíblia como texto histórico, com laivos de ficção. É isso aí. Tenho dito. Nossa, como eu sou inteligente, você viu? Tem notícias do cinema, música? Peter Jackson, diretor da trilogia O Senhor dos Anéis, entre outros sucessos, será o responsável por um novo documentário sobre a gravação de Let It Be, álbum dos Beatles lançado em 1970. Segundo Peter, uma máquina do tempo vai transportar as pessoas para 1969. Vale lembrar que já existe um documentário sobre a gravação do disco, que aliás vai ser restaurado. Dirigido por Michael Lindsay-Hogg, o filme mostra o clima de tensão entre os músicos. Agora, porque essas notícias hoje, hoje, é que há exatamente 50 anos, a banda fazia a última apresentação ao vivo no topo do prédio da gravadora Apple, em Londres. O show durou cerca de 40 minutos e foi paralisado pela polícia depois de reclamações de moradores e comerciantes da vizinhança. Gente, quem é que reclama de um show dos Beatles? Os Beatles reclamaram. A partir dali, os Fab Four só voltariam a tocar juntos em estúdio e por pouco tempo. Os conflitos levaram a banda ao fim do ano seguinte. Don't let me down para encerrar o Metrópolis. Um beijo para vocês. Até amanhã. Um beijo para vocês.